Como cadastrar pessoas de confiança. Ah, é a minha esposa, é o meu marido, ele vai conseguir sempre. Não, só vai conseguir se você cadastrar. O aplicativo não entende que aquela pessoa é de confiança. Você precisa falar para ele e para falar você precisa cadastrar essa pessoa e eu vou te mostrar como que você faz isso agora. Na tela do aplicativo, você vai vir aqui, olha, pessoas de com, que é confiança. Vai tocar o dedo e aqui você vai tocar nesse botão azul para cadastrar contato. Você vai tocar o dedo aqui e aqui você vai precisar digitar o nome, o CPF, o número de telefone, o número do celular e o e-mail da pessoa. Eu vou tentar cadastrar uma pessoa fictícia aqui só para ver se vai permitir. Número de telefone, 289999999999. E endereço de e-mail, jéssica.cani.gmail.com Digitei os dados aqui da Jéssica, que na verdade não é da Jéssica, é fictício. A Jéssica não é Cani, ela não tem meu sobrenome. E aí eu digitei aqui os dados. Você vai digitar esses dados? Não, você vai digitar os dados reais. Vamos supor que a Maria Aparecida aqui vai cadastrar o marido dela e vamos supor que o marido dela se chama João Paulo Viana. Ela vai escrever João Paulo Viana. Qual é o CPF do João Paulo Viana? Ela vai digitar aqui. Qual o número de celular dele? Ela vai digitar aqui. Qual que é o e-mail dele? Vai digitar aqui também. Depois de digitar tudo isso, vai tocar em cadastrar. Tocou em cadastrar, ele descobriu que o CPF é inválido. Deixa eu tentar pegar um outro número de CPF aqui, só para finalizar esse cadastro, para a gente conseguir avançar da maneira que eu gostaria, que vai ficar mais claro para vocês. Olha, eu peguei um CPF fictício aqui na internet. Vamos ver se vai dar certo. Vou botar na tela aqui junto com vocês e vamos ver se vai dar certo. Olha, deu certo. Ele entendeu que esse CPF fictício está válido. Depois que a gente aperta no cadastrar, ele traz aqui, olha, dados cadastrados com sucesso. Como a minha letra está muito grande para fazer a aula, acaba ficando algumas palavras escondidas. Mas aqui está falando que os dados foram cadastrados com sucesso. Basta eu tocar aqui em OK. O que vai acontecer? Se o meu celular for roubado, a Jessica Kani vai conseguir bloquear o meu celular. A Jessica Kani vai conseguir bloquear o meu celular. A Jessica Kani vai conseguir bloquear o meu celular. A Jessica Kani vai conseguir bloquear o meu celular.